Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bom dia, com vocês, Sheik Rodrigo Pessoal, vamos pensar um pouco? Diferente de vamos pensar pouco Vamos pensar um pouco? É diferente de vamos pensar pouco Tem muitas pessoas que pensam pouco E outras pensam um pouquinho E esse um pouco faz a grande diferença Bom, eu estava lendo esses livros aqui Livros antigos que falam a história do sabedoria, né? Que tem algo chamado conhecimento, né? Informações E aquilo que é chamado sabedoria E eu estava lendo aqui e falo o seguinte Olha só Um homem chamado Muhammad bin Mansur Esse Muhammad bin Mansur Ele faleceu no ano 254 da Rígida No calendário islâmico Ele viveu 88 anos Era um sábio Que além de lhe dar conhecimento Ele dava também sabedoria para as pessoas E foi perguntado para ele Sobre como que a pessoa sabe Se ela é ignorante Como que ela detecta um ignorante Um estúpido A palavra é esta Ignorante não é do verbo ignorar Que desconhece Mas é aquele ignorante de estúpido Quem é esse estúpido ignorante? Ele diz o seguinte Estúpido ignorante é aquela pessoa Que se zanga São quatro coisas São quatro coisas Que se identifica o ignorante O estúpido Aquele que não pensa um pouco Aquele que pensa pouco Quem são? É aquela pessoa que briga Causa Causa Aquela pessoa que briga Dá barraco Por qualquer coisa Qualquer assunto Qualquer discussão Ela cria um textão E briga E discute E quem for É aquela pessoa Aquele que briga Por qualquer coisa Qualquer assunto Qualquer comentário Ela já cria textão E já dá treta E já cria um caos Cria uma zona Na realidade Por qualquer assunto Ela cria isso Segundo É aquela Que conta Conta os segredos dela E dos outros Para todo mundo Além Que é o sinal do ignorante Aquele que cria caos Com tudo Com tudo Qualquer assunto E segundo Ele conta Da sua vida pessoal Para todo mundo Aquela pessoa Que ele mal encontrou Conheceu ontem Já conta Toda sua vida pessoal Aquela pessoa Que conta Sua vida pessoal Para todo mundo Não é uma pessoa Normal da cabeça Além disto Ela conta A vida pessoal Dos outros Para todo mundo Esse é um estúpido Esse é um jarril O ignorante Terceiro É aquela pessoa Que confia Em todo mundo A mesma pressa Que ela tem Em confiar as pessoas Ela também Tem que desconfiar Ou seja Ele briga com todo mundo Por qualquer assunto Ele cria caos Ele conta Sua vida pessoal Para todo mundo Terceiro Assim como ele confia Gosta de alguém Acabou Menos espera Essa pessoa Tornou-se inimiga dela São aquelas pessoas Que elas Ou gostam de ti Até o extremo Daqui a pouco Tu não fez aquilo Que ela estava acostumada Ela briga contigo Até o extremo Só pode ser uma pessoa Estúpida Né E o terceiro E o quarto É aquele que dá Que quer dar lição De moral Aquele que dá Que quer dar lição De moral Que é ensinar Para todo mundo Toda hora Nos momentos diversos Por exemplo Vou explicar É aquela pessoa Que as pessoas Estão falando Chega uma pessoa nova Vai visitar a mesquita Vai visitar o centro islâmico Ela já quer falar Ela atravessa os assuntos Não Que a guerra na Síria Que não sei o que Gente Nós estamos falando De um assunto Não estamos falando disso Entendeu É aquela pessoa Que ela toca os assuntos Fora do momento A pessoa entra Ela diz assim Olha sobre Muçulmano Pode trabalhar A pessoa pergunta Muçulmano pode trabalhar Pode estudar Não E que no Brasil Que não sei o que Meu Dá pra ver Que a pessoa Que tem essas quatro coisas Ela é uma pessoa Que não é normal E pode ver Então primeiro Ela cria barraco Caso Para qualquer coisa Ela conta Da sua vida pessoal Para todo mundo E depois fala Da sua vida Para todo mundo também Terceiro Ou ela Ela morre De amor Para o tido um dia E no outro dia Briga com você Não sabe por que E o quarto E o último É aquela pessoa Que ela quer dar Ela atravessa os assuntos Toca os assuntos Que não tem nada a ver Com aquele momento E daí eu estava vendo Aqui nesse livro Um homem chamado Maruf Al-Kirahi Esse Maruf Al-Kirahi Era um grande sábio Um grande pessoa Apegado à religião de Deus De verdade No século XIII Você lembra ele dizia o seguinte Se a law Se a law Destinou Já encaminhou A pessoa para as coisas Boas e corretas A law fecha Para ela As portas Da discussão E abre para ela As portas Das ações E quando a law Quer o mal Para alguém Ou seja Já aquela pessoa Já está condenada Por ela mesma A pessoa Se ocupa mais Em falar Do que fazer Então como é Que se descobre O ignorante Né Como é que se descobre O ignorante Se zanga Por qualquer coisa Faz um barraco Por qualquer coisa Sai contando Da sua vida pessoal Para todo mundo Confia em todo mundo Da noite para o dia E quebra E desconfie De todo mundo Ao mesmo tempo Da noite para o dia E fala dos assuntos Fora do seu momento Não é o momento De falar E Alib Nabi Talib Diz assim Não existe Pobreza maior Do que a pessoa Não conhecer O seu limite Ya Allah Não existe Pobreza maior Do que a pessoa Desconhecer Onde ela deve parar E depois ele diz assim Quem fica quieto Jamais se arrepende E depois ele diz assim Cuidado com as discussões Porque as discussões Além de endurecer O coração Afaça as pessoas Dela Então Vamos pensar um pouco Pensar um pouco É diferente De pensar pouco Até